Essa moça. Vamos direto agora ao IML de Arapiraca. O resumo com ele, o Vela Branca, pra gente terminar o programa de hoje e voltar amanhã com fé em Jesus. Bora! Chama! Tartelo Branco, informações sobre a movimentação aqui do Instituto Bersino Legal da cidade de Arapiraca de ontem para hoje. Informações sobre o trabalho dos guerreiros aqui e também a movimentação policial dos corpos que deram entrada no Instituto Bersino Legal da cidade. Já começando por a morte de um idoso na zona rural da cidade de Igreja Nova, um caso lamentável. Ontem pela manhã, um idoso, 73 anos, ele caminhava por uma estrada vicinal na zona rural daquela cidade, povoado Sapé, quando acabou sendo abordado e foi executado com um interesse de arma de fogo sem nenhuma chance de defesa. O corpo foi trazido aqui para o IML da cidade. A vítima é identificada como sendo Gerson Borges, 73 anos de idade, zona rural da cidade de Igreja Nova, vítima de homicídio, arma de fogo, as informações. Não se tem aí detalhes sobre como aconteceu esse crime, quantas pessoas, quem foi. Então já vamos adiantando aqui. A polícia civil, o caso, quem está investigando é o doutor Romulo, delegado lá da cidade de Penedo, responsável também pelaquela região, puxar à frente aí das investigações para saber o que motivou e quem cometeu o crime contra esse idoso na zona rural da cidade de Igreja Nova. Um caso lamentável, um idoso, 73 anos de idade. Também por aqui deu entrada, durante o dia de ontem, o corpo de José Wilson Souza Lessa, tinha 53 anos de idade, vítima. Mostra ali o acidente, por gentileza. A gente estava ao vivo aqui, acabou de acontecer um acidente, enquanto a gente está trazendo aqui as informações, Castelo Branco, uma colisão traseira entre uma moto e um veículo. Aparentemente o motorista está bem, ou melhor, o motociclista. O rapaz foi embora aqui do carro tranquilamente, não teve nenhum dano, foi embora tranquilamente, esse flagrante desse acidente ali. A vítima também aparentemente bem, o motociclista se levantou ali. E é isso, a gente gravando aqui e acabou flagrando o momento desse acidente. Rapaz, acabou caindo. E é isso, bateu por trás, está errado. Aí não pode se fazer mais nada. Vai continuar aqui com os informes do IML. Outro caso, esse chama bacana atenção, falando sobre a morte de Rodrigo Tenório dos Santos, Feitosa, tinha 27 anos, acabou morrendo. Ele vítima de arma de fogo aqui na Zona Rural de Arapiraca, na L-110. As informações sobre esse caso, desse jovem, que ele chegou com um amigo no posto de combustível entre o sítio Mocó e também Poção, povoado Poção aqui em Arapiraca. O amigo foi até o banheiro, a vítima foi até, comprou uma refrigerante, pediu a senha do wi-fi, ficou ali do lado da moto, conversando. Enquanto o amigo estava no banheiro, chegou um veículo com quatro indivíduos encapuzados, armados, desceram e atiraram várias vezes contra a cabeça desse jovem de 27 anos, não resistiu, gravemente morreu no local. O amigo deu no pé, caiu fora. Quando saiu para fora do banheiro, que viu a cena, saiu correndo até hoje. A polícia aguarda esse jovem para dar explicações, se sabe de alguma coisa. E a gente está acompanhando esse caso, desse homicídio que aconteceu aqui na cidade de Arapiraca, ontem, por volta das 17 horas. Uma equipe da Rádio 402 esteve no local, foi periciado no local, o corpo foi trazido aqui, já passou por necrópsia aqui no ML da cidade. A polícia agora segue com as investigações. Você pode ajudar através disso, denúncia 181 da Polícia Civil. Reportagem Rogério Nascimento, com apoio técnico de Wellington Lino. Volto com você, Castelo Branco, nos estúdios. Um abraço aí para o mercadinho do Ivan. Onde fica, meu filho, que está nos assistindo? Diga aí, Ivan, onde é, meu nego? Para a gente ir aí bater um prego, pelo menos, por hoje é só. Muito obrigado. Vida de novela acabou. Tira.